Acho que agora podemos realmente começar a falar do jogo propriamente dito e a mergulhar na análise dessa partida decisiva, fundamental, mas que tem duas faces desse esporte de Anderson Moreira. E eu vou começar fazendo a análise dizendo o seguinte. Hoje, preciso começar pelo começo, pela escalação. E a escalação traz uma surpresa, que é a formação de um sistema ofensivo com o Vagnelov e o Diego Souza juntos. Confesso que quando eu vi, não gostei porque não vejo o Diego Souza hoje pronto para entrar de frente. Não acho que a melhor forma de extrair as virtudes de Diego Souza é colocando ele no momento em que há uma intensidade física maior dos outros 21 jogadores em campo. E me preocupava o Vagnelov, sem nenhuma justificativa, depois de 11, 12 atuações terríveis, um jogador que não está conseguindo dominar a bola, ter mais uma chance. Mas eu queria ver em campo, vamos ver como ele posicionaria Alain Ruiz, como ele posicionaria Negeba, de que forma o esporte jogaria. E também fiz uma conjetura pessoal de que essa invenção de colocar Diego Souza com o Love de frente me cheirou como uma espécie de colocar um escudo para Vagnelov. Por quê? Porque o Vagnelov vem de um processo de perda de saldo, de crédito com a torcida já há muito longo. Vem jogando muito mal, era um cara que foi ídolo do time na primeira parte da temporada. O melhor jogador do time na primeira parte da temporada. Mas desde a lesão não conseguiu voltar ao futebol antigo. daí foi perdendo força, menos confiante, sem conseguir jogar para o time, sem conseguir criar jogada, sem conseguir finalizar. Teve aquela péssima entrevista, entrevista não, aquele péssimo posicionamento que ele e mais alguns jogadores fizeram, que a gente chama aqui de Grupo Wagner, se juntaram e fizeram um verdadeiro afronto e a torcida, a parte da torcida que demonstrava alguma insatisfação, mandando recado para ficar em casa, por exemplo. E essa relação dele foi se desgastando com a torcida. Se desgastando a ponto de que sua escalação passou a ser questionável. Suas substituições passaram a ser necessárias dentro dos jogos. E na semana passada, em Caxias do Sul, essa relação foi rompida. Porque não só o Love protagonizou mais uma atuação desastrosa, como ele foi diretamente participativo e decisivo para o esporte não sair do Alfredo Jaconde com a vitória. Perdeu um gol debaixo da barra, na frente do goleiro, ele tentou uma cavadinha e bateu um pênalti com uma falta de confiança misturada com desplicência, absurda. Na situação que o gramado estava, molhado, pesado, ele recuou um pênalti para o goleiro e atrapalhou muito o esporte naquela noite em Caxias do Sul. Tudo isso desenhava um cenário de extrema pressão para a Love, caso o Enderson mais uma vez insistisse colocá-lo como titular. E eu vi a escalação de Diego Souza ali ao lado dele como a tentativa de criar um escudo, porque a pressão já seria grande. Mas se Diego Souza estivesse no banco, Love teria uma sombra sobre ele muito pesada. Com o Diego Souza em campo, talvez tivesse uma proteção, sabe? Para segurar alguns minutos. Aí aconteceu algo que eu até tuitei, não sei se vocês viram, se alguém filmou, mas a transmissão não estava aberta ainda. Quando o time está aquecendo, o sistema de som do esporte... O Daniel Leal filmou. ...chama o nome dos jogadores. E o último, o sistema de som criou... Claro que eu vou te chamar de inocentemente, para não usar outra palavra. Foi inocência para não usar outra palavra, porque ao meu redor estava todo mundo dizendo porra, Wagner Love, como é que vai ser? Vai ser vaiado? O sistema gritou. Wagner, porque ele fala assim, Rafael, era da Thierry, né? E aí houve uma sonora vai, me surpreendeu. Eu não achava que Wagner Love seria vaiado daquela forma, faltando 30 minutos para o jogo. Eu não concordo que um jogador do seu próprio time seja vaiado, faltando 30 minutos para o jogo. Por mais que eu seja um crítico ferrenho ao que Love vem entregando nas últimas rodadas, nunca faltou vontade por parte de Love. Isso você consegue controlar num estádio vazio, num estádio com 26 mil pessoas. Exatamente. Não controla, discorda, não tem o que fazer, não. É a multidão, é a voz boa. Foi estimulado pelo sistema de som do clube. Isso. Claro que de forma... Um tiro pela culata, de forma... Inocente, mas criou um constrangimento, digamos assim. E aí vem o jogo. E o jogo começa sem que o esporte consiga dar aquele sufoco básico. Aquele sufoco básico que o Tom Bense, quando começa a partida, dá no seu adversário dentro de casa. o esporte não consegue mandar um recado. Não consegue dizer assim, ó, tô em casa, tem 26 mil pessoas me apoiando, eu vou aqui, ó, vou dar um sufoco. Ele não conseguiu fazer isso por um minuto. Pegar o time se arrumando, Fred. O esporte não consegue se aproveitar até do elemento surpresa de impressionar os caras enquanto os caras estão se arrumando. E o esporte, ao contrário, toma muito gol assim. Isso. Cauê, a Chape foi melhor do apito ao encerramento do primeiro tempo. Chegou a ter o esporte na roda, na roda, atordoado, sem saber o que fazer, errando saída de bola, errando tudo. E parte dessa falha, desse colapso do esporte estava no posicionamento de Alain Ruiz, caindo pela esquerda. Love não fez o meio, ficava Love e Diego Souza. Um aberto mais para a esquerda, outro aberto mais para a direita, e da Geba fechando e deita. Não havia meia no time. Não havia meia no time. Toda a criação, toda a construção da jogada era feita pelos zagueiros com os laterais. Fábio e Fabinho estavam distantes. Eles recebiam a bola de encosta. Toda a criação passava para o Sabino e para o Thierry e depois para o Chico quando entrou. De fato, a Chapecoense teve uma primeira finalização perigosíssima que Rafael Thierry corta. Uma outra bola que acerta a trave e raspa a trave do esporte e a finalização fora da área. e outras que iam cercando. Não chegou a ter aquela bola que Dennis fez uma grande defesa, mas estava cercando, cercando, cercando até sair o gol. O esporte não tocava na bola, Fred. A Chape rodava a bola tranquilamente sem ser pressionada. A Chapecoense, que é um time que briga contra o rebaixamento, que é uma equipe que você olha e você vê muito mais defeitos, não no jogo de hoje, porque até o esporte deu muita chance para a Chapecoense, que encontra muito mais defeitos do que virtudes nesse time. O esporte simplesmente deixou esse time jogar. Vai lá, faz o que tu queres. Exato. Então, assim, para mim, a definição de ficar na roda. Para mim, a definição de ficar na roda. Eu acho que isso é o que define. Quando você diz que o time está na roda, foi o que o esporte estava na Chape. E aí eu lembrei de um termo que eu usei aqui no podcast semanas atrás. Eu dizia que o esporte virou tombense. Era um tombense do G4. Era um time de G4 com futebol do 15º. E o que eu vi no primeiro tempo, eu disse, eu vou chegar na live e vou pedir desculpa ao tombense. Porque o esporte joga... Aquele primeiro tempo do esporte foi um futebol abaixo do tombense. o esporte era o ABC do G4. Você não vai desconsiderar a virada. Mas se você pegar assim... Estou focando no primeiro tempo. Não, não, não. Não é você, não. Você é um indivíduo qualquer, né? Você freve. Isso. Você não vai desconsiderar o segundo tempo. Mas se você pega o primeiro tempo e observa, você olhar aquilo e dizer, esse time não pode ser o vice-leitor do campeonato. É impossível. É de time entregue. É de time. Entregue ao rebaixamento. E sobretudo, quando você pensa isso e você pensa que você não está vendo algo isolado. Você está vendo uma repetição. Você está vendo um time que joga daquela forma regularmente. Não é possível que o time jogue assim todas as rodadas há meses. Já está há meses. O esporte entrou na escala jogar mal há meses. E ainda está onde está. A postura, Freire, eu não sei, eu não sei, assim, quem assistiu Botafogo e Ribeirão Preto no Horizontino, a postura do esporte, algo muito semelhante do Botafogo e Ribeirão Preto. que está ali, nem cai nem vai, ganhou o jogo, ganhou o jogo para o Novo Horizontino, mas ganhou o jogo porque o Novo Horizontino não conseguiu, mesmo pressionando, matar o jogo. Aí o Botafogo e Ribeirão Preto, roubou uma bola lá na frente no erro do Novo Horizontino, cruzou a bola, o cara não fez o gol para o outro. 1x0, depois acertou o segundo gol para o outro. É o esporte, pô. É o esporte, não é um time de virtudes. Eu estava vendo, durante a primeira parte do campeonato, a gente dizia, pô, o esporte é um time fora e um time em casa. Hoje, o esporte é aquele time fora, padronizou. Ele é horrível dentro e fora de casa. O esporte em casa sumiu e prevaleceu o esporte em fora. Passivo, que marca mal, que não cria. Mas o primeiro tempo de hoje foi para além disso. Foi para além disso. E aí me incomoda muito que o esporte faz um jogo por semana. E o que é que o treinador, o que é que ainda treinou essa semana? Ele treinou isso que a gente viu no primeiro tempo. Tá? Vai para o intervalo perdendo de novo. Vai para o intervalo perdendo de novo. Volta para o segundo tempo. Ele conduz as substituições básicas, básicas, que qualquer pessoa do mundo faria. colocar Filipe em campo, deslocando o Fabio para a direita. A gente discutiu isso semana passada, se o Fabio deveria já começar como titular na direita, porque não há cabimento de pensar uma dupla de volantes do esporte que não seja Fábio e Filipe. Não há cabimento. Se o Fabio não tiver vaga na direita, coloca o Fabio no banco. Mas a dupla de volantes do esporte é Fábio e Filipe. Aí ele coloca Filipe em campo e ir ao Vagnelove, e ir ao Vagnelove. No intervalo, tá? É preciso destacar isso porque contra o Caxi, contra o Juventude lá em Caxias, poderia ter saído no intervalo e ele voltou com o Love ainda. Não era questão que o Love iria sair, mas o Love já deveria ter saído no intervalo. Dessa vez, ele lá propôs por conta do pênalti para não ficar claro se estava tirando pelo pênalti perdido. E ao tirar Love e colocar Edinho, Alan Ruiz foi para a posição dele e o esporte com cinco segundos zero outro time. O esporte, eu acho que com 15 segundos, Filipe deu um chute na trave, no travessão da entrada da área. Porque as coisas no seu lugar, as coisas no seu lugar, fazem com que o esporte atinja o mínimo suficiente para pegar uma Chapecoense e dominar, para pegar uma Ponte Preta e dominar. essa série B é fácil. Essa série B ela é de fácil a muito fácil. A liderança esmagadora do Vitória prova isso. A liderança esmagadora do Vitória é o óbvio, Fred. O esporte não consegue fazer o óbvio. O Vitória faz o óbvio. O óbvio nessa série B. O Vitória faz e é competente fazer. E é competente. O esporte não consegue ser competitivo contra os piores times do campeonato. E aí o treinador precisa estar perdendo e fazer as mudanças que dão essa competitividade. Eu escrevi algo no Twitter que eu vou trazer aqui justamente para finalizar essa minha apresentação e já comentário que é o seguinte. Há um novo esporte surgindo nessa reta final do campeonato. Há um novo esporte surgindo que é o esporte de Felipe o esporte de Fábio o esporte de Alain Ruiz o esporte de Fabrício Daniel o esporte de Diego Souza. Esse time está surgindo pelas prestas pelas brechas na marra do trabalho de Enderson. Por Enderson esse time não existia. O que Felipe precisa jogar para ser titular é três vezes mais do que o que o Fabinho precisa jogar para ser titular. É três vezes mais do que o Ronaldo precisa jogar para ser titular. Esse grupo que você aponta aí bem é quase que na clandestinidade o que o treinador não quer. Não quer que o esporte surgiu nas frestas do trabalho dele porque o trabalho dele está indo em uma direção. Esses caras estão arrumando espaço. O treinador está podando o time o treinador está negando o time porque ele quer jogar com os titulares de abril. Por que Felipe não foi titular hoje? Felipe entrou contra a juventude bateu bem de fora da área duas vezes entrou já deu um limão na trave. O que é preciso? O que o Fabinho está jogando? O que o Fabinho está jogando? Por que Fabrício Daniel não joga de titular? Por que logo é titular na frente de Fabrício Daniel? o que é que Fábio fez para ser esquecido por rodadas e rodadas e rodadas e rodadas e rodadas preterido por Ronaldo preferido por Fabinho preferido por todo mundo que apareceu? O que é que Alan Ruiz deixou de jogar para ser última opção para entrar depois de Michel para entrar depois de Peglo para entrar depois de todo mundo? O que é que Anderson quer? Fred, até citando aí essas contradições tu falasse o nome de um jogador que até eu estava pensando hoje depois do jogo Peglo veja mereceu sair do time com certeza não era para ter tido a insistência nunca mas vamos lá se o cara teve N jogos porque ele simplesmente foi resetado não era o cara que você confiava? e eu não estou dizendo que eu queria Peglo não não era que eu queria não é porque o cara sai de homem de confiança do substituto de Juba a simplesmente não ter uma linha a mais na história eu ia dizer exatamente isso o cara que assim que você olha uma titularidade absoluta aí de repente quando o jogador fica um pouquinho de fora simplesmente não faz a menor falta assim ninguém em nenhum momento hoje pensou porra bota Peglo Peglo exato sabe aquele jogador que era a solução o jogo vai correndo as mudanças vão acontecendo em nenhum momento você passa em nenhum momento eu acho que hoje alguém pensou o próximo é Peglo assim não pensar no sentido não com a cabeça de Anderson mas pensar para o jogo especificamente o que seria melhor desse jogo eu acho improvável que alguém tenha imaginado que Peglo seria uma opção veja só o jogador pode foi campeão mundial sub-17 pode render em outros clubes pode render até no próprio esporte futuramente mas pelo que ele fez até agora no esporte eu estou comentando em cima disso não havia assim e é o que Cauê acabou de falar eu até me antecipei desculpa porque eu estava pensando exatamente isso o cara que era de uma titularidade assim a insistência a gente está falando de Peglo mas foi com vários jogadores ao longo do ano assim que vezes quando é fácil falar de Peglo mas assim era o que vinha sendo o Wagner Love na hora que tem a escalação de Love não era mais o titular na cabeça de ninguém Love que ajudou muito o esporte Ronaldo Henrique é mesmo no ano passado não subiu no começo desse ano na Copa do Nordeste e na própria Série B tanto que ele continuou sendo artilheiro do time é provável que termine a Série B sendo artilheiro do time subindo ou não o esporte tem 12 gols mas já é um turno inteiro porque ele fez o gol lá contra o Sampaio Corrêa que é o último jogo do primeiro turno e agora já está 33 rodadas ou seja já foram 14 não é isso mesmo já foram 14 rodadas mas do retorno ele tem um gol que é um gol sem querer e foram poucas oportunidades que ele perde e sem ajudar porque teve outro momento e está muito tempo sem jogar mas ajudava então assim demorou é mais fácil falar de Peglo mas Love também cumpre esse papel dentro dessa lógica de que precisa acontecer muita coisa para sair Love ao contrário de Peglo não vai ser escandado porque Love ao contrário de Peglo no esporte ele já mostrou alguma coisa Peglo nunca mostrou teve pouco tempo claro mas não mostrou ainda sobretudo sem jogador jovem o cara poderia fazer mas ele pode ajudar Love poderá ajudar o esporte de alguma forma de outras formas entrando daí correr com o vice Diego Souza mas nesse momento a titularidade de Love já era assim beirando a fonte assim porque pela falta de sentido hoje foi um absurdo hoje foi um absurdo sobretudo hoje naturalmente hoje foi um absurdo assim eu repito o que eu falei a sensação que eu tenho é que para Alan Ruiz poder jogar tem que jogar 3 a 4 vezes mais do que Jorginho do que Peglo porque senão ele não joga Felipe tem que entrar e jogar o que jogou entrar e jogar o que jogou para ver se talvez seja titular quando o Ceará talvez por que Fábio saiu desse time o que que Ronaldo jogou esse ano acima de Fábio e olha que foi um bom ano de Ronaldo tá por que Fabrício Daniel foi durante tanto tempo o último da fila Michel é melhor do que Fabrício Daniel Negeber é melhor do que Fabrício Daniel que já virou titular assim existe uma é o que eu falo esse time esses 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 jogadores que estão definindo os jogos em favor do esporte Fabrício Felipe Alan Ruiz esses caras estão definindo os jogos a favor do esporte esses caras estão ocupando espaço e Anderson não consegue vetar porque onde Anderson pode impedir ele parece tentar impedir hoje de novo o primeiro tempo a escalação é um assinte o time jogar o que jogou tem uma mudança no primeiro tempo é um assinte ele esperava o que ele esperava o que e pode mudar o que naquele primeiro tempo com a Chape colocando o esporte na roda na ilha como a Ponte colocou a diferença é que a Ponte batia mais na barra e os dois saíram essa é a única diferença tá eu acho que a intenção não ter sido demitido depois do empate contra a Ponte Preta deixou o esporte de forma definitiva ao Deus dará nesses últimos 5 jogos o esporte tem 4 pontos de vantagem a matemática é boa mas eu não tenho vai na correnteza vai na correnteza se a correnteza jogar pra Série A vai pra Série A se a correnteza jogar pra ficar na B vai ficar na B eu não tenho confiança hoje de que se os adversários conseguirem esses 4 pontos ajudaram um pouquinho assim pra ter um mínimo do mínimo também de segurança mas o empate teria sido brutal hoje porque mesmo com 4 pontos que o Fred tá falando eu tenho certeza que ele tem consciência da tabela ele não tá falando sem detalhar da tabela não o esporte tem 4 pontos sobre o 5 faltam só 5 rodadas e realmente você consegue chegar a um risco muito risco muito grande eu não tenho confiança eu acho que assim a esperança continua sendo o que aconteceu nessa rodada Londrina tira ponto Juventude Guarani empatar Nouveia tira e perder porque se esses caras se esses times somam os pontos eu acho que o esporte não tem força pra acompanhar tá a não ser que o treinador em algum momento aceite que os que estão melhor tem que jogar tá mas eu não sei se ele vai se ele vai ele vai aceitar tá temos uma série do Pechete aí vamos dar uma primeira passagem por eles pra não ficar depois o acúmulo muito grande do Pechete se você puder ir colocando e aproveitando já que é uma hora que a gente fala com o Pechete fala com todo mundo a gente tá com 1180 pessoas aqui na live realmente assim obrigado a galera que tá acompanhando a gente aqui tem sido uma tônica tá tendo uma crescente desde que a gente começou a fazer esses raios X acho que tá dando muito certo essa fórmula mas hoje especificamente a turma chegou da ilha e gente de outras torcidas também naturalmente tem muita gente do Vitória que também tá interessado como tinha sexta-feira muitos torcedores no Vitória 800 chegou a bater 900 em um momento e agora tá de novo esse momento e o like aí né Cássio a turma lembrando aí bota hoje até bom metade da galera já deixou o like tem 500 likes geralmente é um terço menos de um terço hoje tá vamos começar vamos começar o superchat pelo último que entrou tá porque tá bem linkado com o que a gente acabou de falar vamos começar hoje de trás pra frente grande André sempre presente né André Luiz Araújo o esporte tem risco de não ganhar nenhum ponto nos três próximos jogos tem porque o esporte correu o risco de não ganhar ponto nos três anteriores tirando o jogo da chuva rapidinho Cássio tirando o jogo em que não havia condição de gramado foi o jogo que o esporte jogou melhor quando igualou ali que ninguém podia jogar futebol o esporte conseguiu jogar melhor tirando esse o esporte correu muito risco de não pontuar com o Havaí com o Ponte e com o Chape conseguiu o esporte ao tempo não perde é mas eu acho que tem um pouco de alarme é isso que eu quero dizer veja só não dá pra dizer que o time tem um risco claro que tem um risco mas assim que na prática com todas essas críticas que a gente está falando não é o que vem acontecendo são oito jogos mas são cinco empates mas querendo ou não a mensagem foi não fazer um ponto ou seja perder perder os três próximos jogos obviamente o risco existe mas as últimas oito rodadas é o esporte é o único time que não perdeu nas últimas oito rodadas é até bizarro a gente está criticando isso tudo mas ao mesmo tempo é um time que dessas últimas oito rodadas tem três a três com Cristo e uma em casa três a três com a ponta em frente em casa dois a dois com Havaí fora dois a dois com Juventude e das últimas quatro partidas o esporte foi o adversário abriu o placar primeiro em todos os jogos aliás a última vez que o esporte não que o esporte marcou primeiro que o adversário foi dentro do penúltimo lugar e antes disso foi dentro do Lanterna foi justamente os jogos ABC e Londrina depois todos os adversários fizeram uma zero e é muito difícil uma hora o esporte está conseguindo reagir um zero a três com a ponta virou três a três com Havaí e com Juventude fizeram a zero o esporte empatou fizeram dois a um o esporte empatou nos dois casos aos 48 segundos do tempo um aos 48 outro até os 50 contra a Chape precisou virar o time está batalhando mas assim está aos trancos e barrancos não está cedo na técnica não e isso obviamente nem sempre vai funcionar nem sempre vai funcionar mas embora eu veja todo esse risco eu não consigo também dizer que esse futebol é um futebol que não vai somar nenhum ponto porque até ponto esse time está fazendo eu não sei se vai ganhar e aí é um problema porque se não ganhar ele pode ficar para trás não adianta só não perder não adianta só não perder mas o time está sendo pelo menos difícil de ser batido lutando ele está isso não dá para tirar desse time do esporte não luta não falta eu acho que o jogo lá de Caxias deixou isso claro como eu falei na lama no campo encharcado quando não tinha condições o esporte fez uma partida que mereceu vencer o esporte mereceu vencer o Juventude mas ali ninguém conseguia jogar então já se venceu aí teve um agamendãozinho ali o Juventude desceu ao padrão do esporte de inexistência do futebol e aí no bomba para cima o esporte foi mais eficiente inclusive porque tinha Felipe chutando porque tinha o Juventude por exemplo a gente analisa o esporte mas é preciso analisar os outros também o Juventude foi em dois jogos em casa ceder um empate ao esporte aos 50 do segundo tempo e empatar com o Londrina que a gente tratou como colheita e na verdade ele buscou empate que ele foi duas vezes atrás do placar teve dois pênaltis para poder conseguir e isso e aí agora pega o Vitória fora de casa então assim a gente analisa o esporte mas tem que depois melhorar o Juventude depois também fica daqui a pouco tem raio-x aí a gente vai passar pelos jogos todo mundo daqui a pouco a gente mergulha nisso vamos para mais um superchat Alain tem muita gente aí chegando Inácio Andrade Sabino também merece um banco Chico hoje entrou muito bem viu foi sério foi sério a razão do Sabino eu não tenho informação na transcrição se tratou como tornozelo e saiu ali foi caminhando até o banco fazendo já tratamento deve ter sido algo ele chutou a placa quando o médico disse que ele tinha que sair ele chutou a placa com raiva veja eu não faria essa mudança não essa mudança eu não faria não mas o Chico foi bem entrou bem não 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 me não seria um problema não eu não faria pelo seguinte eu acho que o esporte ele é um time que está passando por muitas mudanças faltam cinco jogos para você ter ideia eu já deixei isso claro aqui eu não teria feito a mudança do goleiro por exemplo eu não teria feito a mudança de Renan por deles eu acho que é preciso alguma estabilidade ali na reta final e Sabine eles podem voltar a crescer jogando eu não faria essa mudança não mas Chico jogou hoje uma partida no nível melhor do que a que Sabine vinha jogando isso eu concordo vocês tirariam Sabine do time? não também não acho que hoje não Fred veja Sabine é um cara que por mais farrapadas que tem andado tem de onde tirar sobretudo com o TR e já é um setor que já está com tantas problemáticas tem tanto problema ali no gol então é você tirar uma dupla que já é acostumada a jogar para botar o outro mas também estou sem confiança mas está muito nivelado por mais porque a fase de Sabine realmente não é boa o sistema defensivo pode tomar gol todo jogo por vários fatores mas um deles é o próprio Sabine mas hoje a defesa não falhou não hoje a defesa não falhou não não impede mas não impede veja só é um fato não impede o time tem que faz quatro jogos que para pontuar o Sport está até pontuando pelo menos tem que buscar para fazer um ponto enquanto está fazendo dois, três gols todo jogo é isso é muito maluco dois contra a Bahia três com um ponto cinco, dois veja só nos quatro jogos o Sport fez nove gols e só somou seis pontos era para ter muito mais você está ligado disputou doze somou seis e fez nove gols nove gols é um índice muito bom antes do Ovaí foi o que cara? foi quatro contra o Londrina foi quatro a zero no Londrina no Londrina aí um a zero com a Vc o três a três com a Vc o três a três com o Cristina mas o gol o time faz mas está tomando demais mais um superchat valeu Inácio torcedor palhaço opa torcedor palhaço voltou a ter personagem saiu de trocou carreiras por um palhaço e hoje está usando o presidente subiu de nível todo mundo achou que o torcedor palhaço tinha dado uma ré ali ele hoje está com a imagem de Yuri Romano dê essa ré de novo dá para fazer a crítica eles vão entender volta ali para poder ler a mensagem dele nem consigo culpar mais Enderson essa maior culpa já não é dele que me omisso em campo igual ao presidente o torcedor não aguenta mais eu tenho dois comentários a fazer em relação a mensagem desse torcedor que é um personagem já aqui do nosso programa está sempre presente e sempre mostrando a insatisfação veja a sustentação que a direção do esporte deu a Enderson foi muito além do aceitável muito além do aceitável eu já enxerguei alguns fins de linha no trabalho dele mas o 3x0 da Ponte Preta no primeiro tempo ali era o fim da linha absoluto porque aquilo ali vinha acontecendo eu falei eu acho que foi uma leitura muito equivocada de várias pessoas que o esporte jogou bem contra o Criciúma o esporte na verdade foi muito letal contra o Criciúma o esporte jogou muito mal contra o ABC o esporte jogou muito mal contra o Lula o jogo foi 4x0 e eu falei aqui quando o jogo estava 2x0 eu não tinha segurança que o esporte venceria o Londrina o Londrina teve chance no 0x0 no 1x0 no 2x0 fez gol no lado para o VAR tá mas a direção resolveu se apegar ao G4 se apegar ao trabalho de abril eu vou chamar sempre o trabalho de abril ali que é o o grande momento de Enderson né e Enderson o que mais me deixa o que mais questiona a postura da diretoria é que esse esporte que eu falei que está surgindo das frestas de Enderson é o esporte que a diretoria trabalhou para contratar a diretoria foi lá trouxe Alan Ruiz Enderson não joga trouxe Felipe não joga trouxe Fabrício Daniel não joga o treinador bloqueou os reforços que chegaram porque a diretoria que a gente bate tanto com razão por causa dessa forma passiva com que deixou Enderson conduzir o esporte a esse nível de futebol que o esporte joga hoje horroroso tá essa diretoria conseguiu trazer reforços razoáveis o esporte talvez hoje tivesse uma outra pontuação um outro nível de futebol se esses jogadores tivessem jogado mais vezes se ao invés de a gente ter Peglo jogando cinco ou seis partidas como titular a gente tivesse Fabrício Daniel que jogou melhor que Peglo todas as vezes que entrou é muito difícil entender então assim eu concordo que a culpa já está muito acima de Enderson mas o que Enderson tem feito dia a dia semana após semana Enderson também não se ajuda Enderson não abre mão dessa lógica torta dele tá de dar prioridade ao time de abril aos jogadores de abril e não muda Fred ele não muda sistema de jogo Fred durante os próprios jogos não estou nem dizendo que ele é vou resetar e a partir de agora eu vou montar um esquema de jogo novo para o resto da competição não estou nem cobrando isso que poderia até ser cobrado já que não vinha dando resultado mas dentro do jogo coloque uma oportunidade os três rolantes jogando como três rolantes para tentar reter mais a bola tentar ter a bola mais nos pés em algum jogo pô será que cabe aqui três zagueiros apesar de ser um sistema que eu nem gosto tanto mas três zagueiros vamos dizer oficialmente três zagueiros porque o esporte praticamente todos os jogos jogam com três zagueiros mas de outra forma com o lateral fazendo isso mas três zagueiros três zagueiros clássicos liberando totalmente os laterais nenhum recorte de jogo praticamente ele faz isso nenhum então você fica imaginando que talvez ele não treine em situações de jogo porque se ele não testa e cabe nos jogos muitas vezes isso fica parecendo que não tem que não é treinado que não é uma opção hoje tanto que se estranhou o próprio narrador ficou surpreso aquele com o Cabral ali do jogo quando foram quando foi tirou a Luiz porque se pensavam que ele ia pro óbvio do óbvio ó quem sai pra entrada de eu ia é sim completa completa com isso quem é que vai sair pra entrada de de um volante é um volante de Eduardo pra entrada de Eduardo quem é que vai sair ah ele vai tirar um dos volantes pra poder voltar continuar naquele formatinho dele de sempre do Totó lá aí ele sai enfim tira Ruiz bota três volantes ali detalhe não sei se a sensação de quem tava em casa era a mesma no estádio todo mundo imaginava que assim sairia Diego Souza Diego Souza estava se arrastando na jogada anterior ele tinha pego a bola ele caiu estava se arrastando e Diego Souza deu entrevista no final do jogo dizendo que se surpreendeu em não ter sido tirado exatamente agora sem conseguir ajudar na sistema defensivo era uma instituição que era óbvia havia um risco a Chape tava tentando explorar Fabinho ali pela direita até de lesão até de lesão risco até de lesão em Diego exatamente mas Diego ali na maciota nos minutos finais foi segurando vamos pra mais superchat por favor mais duas vitórias João Oliveira grande João João fala em mais duas vitórias aí cancela o grupo Wagner e reinicia o comando eu vou deixar pra gente comentar o superchat de João quando a gente chegar dá pra dizer o seguinte não sei só dizer o seguinte não sei se é 65 pontos com excesso de empate que o Sport tem talvez precise de pelo menos um pouquinho mas a gente fala daqui a pouquinho Mioca não tire seu microfone do mundo agora só sinalize com as mãos pra que a gente possa entrar no raio-x daqui a um pocão tem mais superchat aí na fila Matheus Delbuquerque obrigado Matheus contra a Chape Ponte ficou claro que o Sport tem material humano pra subir o problema é Anderson abraços a melhor mesa redonda do futebol do Nordeste Matheus obrigado pela força obrigado pelo abraço pelas palavras e aí Cássio Cauê Mioca se quiser participar é o que a gente falou até aqui eu repeti existe um novo esporte surgindo nas frestas do trabalho pelo menos uma possibilidade porque esse novo esporte a gente não sabe falta tão pouco pra saber como seria esse time mas que existe matéria humana pra tentar assim não precisa pelo menos esse outro esporte finaliza bem demais de fora da área e aumenta a sensação de pressão é porque pra tentar que é um outro esporte pra dizer que podia ser tudo tão diferente eu não sei se podia ser tão diferente não mas eu consigo ser eu consigo ser convicto acho que melhor dava pra ser assim eu não me abraçaria tanto ao erro como vencendo porque a gente falou alguns jogos a escala mudou muito era alguns jogos algumas semanas algumas rodadas algumas semanas aí eu vou afirmar de novo o esporte vai estar na escada em meses tipo é muito tempo meses não são dois meses são alguns meses desse jeito assim é inacreditável ainda que o time é o que o time sai um pouco do trilho mas tá ali tá batalhando e tal mas tá no limite e tanto é no limite que teve que virar hoje e os últimos outros dois empates empatou no último minuto então assim tá no limite mas também tá no limite pra acontecer é besteira ganhou no limite do ABC no último minuto enquanto o Criciúma cedeu um gol no último minuto ou seja é um time que está no limite pro bem e pro mal e não é e não e obviamente por tudo que o esporte vem nesse ano pela lei que tem pelos adversários que tem não precisa ser uma campanha no limite era pra ser uma campanha pode subir tomara que suba naturalmente eu tô sempre pra subir mas não precisa ser um acesso no limite um acesso tipo comparando com o próprio esporte um acesso 2011 não é daquele jeito era pra ser um acesso um acesso 2006 um acesso 2019 um acesso 2019 era pra ser um acesso 2019 daqui a pouquinho eu leio Alan segura só um pouquinho porque tem um ponto aí que eu queria falar que é até me fugiu agora me fugiu me fugiu ah lembrei quanto tempo o esporte joga mal pra mim a última grande atuação do esporte foi o esporte 2 Ceará 0 ou seja completou um turno turno e ali já foi uma exceção dos jogos que já vinham sendo ruins viu Fred porque hoje foi simbólico pra mim qual foi o jogo que eu virei a chave no meu tom de críticas ao esporte teve um jogo que eu virei a chave que a partir desse jogo eu parei de tratar os empates fora de casa exatamente os empates fora de casa como pô tá na morosidade tá controlando podia chegar e atropelar e eu vi que o problema era mais crítico que o problema era maior foi o empate com a chave onde o esporte não teve a postura básica de valorizar o resultado o esporte hoje na Ilha do Retiro em casa valorizou muito mais o resultado dos minutos finais do que um turno atrás um turno atrás o esporte tava ganhando da chave lá dentro e aos 44 3, 44 45 no segundo tempo tava jogando como se fosse um amistoso hoje foi goleiro fazendo cera jogador caindo brigando se arrastando se prendendo bola no ataque tomou dois amarelos de cera o do goleiro inclusive acho que foi até acesso o de Edinho no escanteio e o de Denis o de Edinho foi um excesso absurdo eu acho que o excesso maior foi o de Denis foi tão excesso que tirou a paciência do juiz e deu mais um minuto e esse um minuto a mais o de Denis foi um excesso de Denis Edinho não fez cera o excesso do juiz no caso tá falando o esporte ainda queria o esporte ainda tava tentando terceiro gol sim o excesso do juiz no caso o excesso do esporte eu tava falando do próprio esporte o Denis excedeu e o juiz deu um minuto a mais e nesse minuto adicionado esse que era 6 virou 7 a Chapecoense teve um lance de gol que Chico tirou dentro da pequena área de costas uma cabeçada que ainda virou escanteiga aquilo era bola de gol e isso teria sido no minuto a mais por causa da cera do tiro de meta enfim tá é isso o esporte contra a Chape no primeiro turno tinha um a zero lá dentro e foi blasei blasei eu digo isso aos 42 de segundo tempo o Anderson Moreira trocou dois atacantes por dois atacantes com o time já sendo sufocado parecia que tava desfilando no campeonato naquele jogo da Arena Condado primeiro turno eu mudei meu tom de crítica só que na partida seguinte o esporte jogou bem com o Ceará aí eu recuei aí eu recuei só que depois vieram as porradas depois começou a pagar a conta do futebolzinho empate com o Mirasol sem ver a bola porrada lá do Atlético e o esporte tá entrando agora no momento que ele foi pior no campeonato viu foi quando o Mirasol chegou aqui empatou com o esporte depois o Vitória o esporte só voltou a vencer com o Sampaio o esporte só voltou a vencer com o Sampaio apanhou do 3 lá do Atlético-ONS apanhou do Vitória aqui foi um festival de sepoada que levou ali na reta final do primeiro turno mas rebobinando a fita Fred teve jogos antes daquele da Chapecoense por exemplo com o Tom Bense na ilha eu até apontei o esporte jogador de 3 a 2 mas foi assim foi porque o esporte foi muito cirúrgico foi perfeito muito cirúrgico então ali eu me lembro bem já pontuando algumas coisas do esporte porque o esporte tinha deixado de ser aquele time que criava uma enormidade e que não tinha tanto o índice alto de aproveitamento de fazer gols e tinha se tornado um time que criava 3 mas fazia os 3 e estava começando a dar sinais de que o sistema defensivo iria farrapar mais porque não tinha condições de você tomar 2 do Tom Bense não tem condições de você chegar contra a ponta e preta eu lembro muito daquele jogo eu lembro demais daquele jogo do Tom Bense pois é Alexandre fazendo um gol debaixo da barra do esporte Alexandre aqui no Pernambuco pela Tom Bense fazendo um gol debaixo da barra porque a Tom Bense chegava tocando então foram sinais de alertas que foram dados só que os resultados eram borrachas que você era o leak paper errava passa o leak paper aí está resolvido passa o leak paper está resolvido no G4 como até hoje como o próprio elenco disse a gente está no G4 as cobranças são excessivas porque estamos no G4 as cobranças são excessivas porque a gente abriu uma gordura de 4 pontos só que o perigo é se essas cobranças não tivessem acontecido talvez já tivesse faltado essa gasolina há muito tempo no esporte total manda um abraço aqui para Alexandre Roberto que falou aqui com a gente no chat direto de Curitiba fez aí uns elogios o nosso programa obrigado pelas palavras obrigado pela audiência Alexandre tem muita gente de outros estados do Brasil cara tosse por qual time ele é ele não falou aqui ele pode ir no próximo no próximo comentário trazer não sei se ele é nordestino e está morando em Curitiba ou se o próximo ele responde aqui Clássio Lima fez uma informação que trouxe uma ponderação importante viu Cauê liquid paper é antigo não existe mais não deve existir deve existir meu amigo eu não escondo minha idade não 1980 rapaz 43 agora eu achei curioso com a sua caneta e tal apaga com o que tem algum algum químico novo por aí como é que é isso eu acho que é licupeito ainda não sei se a empresa existe ainda mas Erroex também era chamado assim Erroex Rodrigo Araújo pergunta muito boa de Rodrigo Araújo pergunta muito boa se o esporte subir será apenas pela incompetência dos adversários não não o esporte tem qualidade técnica embarcada não existe essa expressão esse carro tem tecnologia embarcada o esporte pode ser acesso culposo mas ainda assim você tem que fazer alguma coisa o esporte tem uma qualidade técnica embarcada o esporte chega no segundo tempo contra a ponte preta dá um sufoco e faz três gols se você pegar o Mirasol e botar o Mirasol 3x0 para a ponte busca aí não busca nunca se você desse um exemplo muito ruim porque o Mirasol fez exatamente 3x0 na ponte o Mirasol fez os três gols só não levou os três não eu sei estou brincando estou brincando estou brincando é porque foi um pouco antes falei assim pegar levar 3x0 tem 45 minutos para virar vira aí são poucos times que conseguem ter a qualidade técnica no recurso olha só Alan Ruiz reserva Alan Ruiz seria titular em outros times da Série B Fabrício Daniel reserva Fabrício Daniel seria titular em outros times da Série B o esporte montou o time que quando a gente foi lá atrás para fazer o raio-x dessa Série B pelo que o esporte vinha demonstrando jogando futebol não apenas resultado mas sobretudo desempenho que o esporte chegou a perder uma final de Copa do Nordeste mas o esporte era o melhor time dessa Série B e era o melhor time de futebol com até uma certa vantagem e isso teve muito mérito acho que isso foi até 10 rodadas no primeiro turno sim sim mas é só para mostrar Cássio que o esporte também tinha seus méritos Anderson também teve seus méritos a diretoria do esporte teve seus méritos mas deitaram em cima desses méritos e simplesmente acharam que com aquilo ali resolvia que a maratona se resolvia com 500 metros com 1 quilômetro e não é assim que ninguém iria conseguir entender como esse time do esporte funcionava e achar soluções como se tudo fosse acontecer como se logo fosse jogar o que jogava mesmo com a idade que tem a mesma coisa como se a saída de Juba fosse efetivamente dar em nada que o esporte ia arrumar qualquer pessoa que qualquer pessoa que você botasse ali ia resolver então sim flertou porque quis agora criou algo que foi o legado de alguma forma para ter essa pontuação para estar aí senão não estaria nem brigando senão não teria nem esse esse background de alguma forma para chegar e virar esses jogos porque a qualidade técnica existe a qualidade individual existe por mais que o treinador venha jogando contra em vários jogos por mais que esse time jogue contra em vários jogos por mais que esse time não tenha energia por mais que esse time seja muito passivo em vários jogos na marcação não é em ser aguerrido o time até é aguerrido para brigar para lutar para reagir é mas falta falta ser mais enérgico ali na marcação é um time que pouco faz falta é um time que pouco marca que pouco rouba bola então tem muitos efeitos que não foram corrigidos só para dar uma noção rapidinha rapidinha sobre só essa questão não vou nem me alongar oi Mioca não queria falar rapidinho um detalhe aí só dessa questão da campanha claro que os adversários vez ou outra vão ajudar essa rodada ajudou bem no caso para o esporte mas só um detalhezinho o esporte por exemplo tem a segunda melhor campanha como mandante dessa série B tem um ótimo desempenho dentro de casa se você olha os últimos 10 jogos o esporte vem fazendo gol de maneira sistemática nos últimos 7 jogos o esporte marcou 17 gols então assim ele tem um poder de fogo muito grande a grande questão é porque o esporte muitas vezes fora de casa se a gente fosse falar fora de casa o esporte é do nível da turma ali do meio ali do povo que deixa escapar ponto para onde não deve agora quando joga em casa o esporte tem um fator que aí muitas vezes é atrapalhado pela maneira como joga toma o gol primeiro tem que tentar buscar o placar por conta da diversidade mas o desempenho não à toa antes dessa vitória nos últimos 10 jogos o esporte tinha chegado 2 de ABC e Londrina que teoricamente era para ser colheita não, é colheita é colheita o que acontece é isso desde o jogo com o da Chape eu falei isso há pouco eu parei de usar a expressão de que o esporte tem o melhor time da série B está ali contra a Chape eu disse veja só não tem não não consegue lidar contra nenhum adversário como é que tem o melhor time e a partir dali as coisas vêm nesse nesse formato meio se arrastando mesmo vamos para mais um superchat por favor Alan já tem 18 ainda João João Vitor Teixeira não vou acompanhar ao vivo mas segue o dízimo o Anderson é patético não consegue acertar uma escalação Diego Souza e Wagner Love juntos hoje foi o auge da burrice com essas e outras palavras aí foi isso mesmo valeu João pela força mas é isso para mim vai além de burrice tá para mim porque burrice para mim é se ele achasse que era porra vai jogar muito é porque eu acho que não é dessa forma que ele faz eu acho que ele segue uma lógica que é aquilo que eu falei é a lógica da hierarquia outros treinadores também mas de forma verbalizada de Roja Machado e tal e assim e tem que acontecer muita muita coisa para o cara perder o lugar tipo muita coisa de verdade exatamente o time pode o meu irmão pode passar rodadas e rodadas e rodadas e rodadas assim e as coisas vão outras pessoas vão melhorar outros jogadores outras peças vão rendendo mais mas não muda é exército praticamente soldado cabo coronel tenente enfim tem a hierarquia para isso dar certo o que ele planejou primeiro o esporte tem que ter o domínio da bola para poder esses caras jogarem perto um dos outros você ter Diego dialogando com o Ovi ter Diego dialogando com o Negeba Alan Ruiz sem precisar está atuando quase como um ponto esquerda quase que um meia por dentro pela esquerda ali um meio esquerda só que o esporte não tinha bola o esporte não tinha bola então talvez as compensações que o esporte pudesse ganhar com essas figuras aí em campo juntas nesse formato que ele escolheu é se o esporte tivesse a bola e estivesse amassando a Chapecoense desde o início só que como é que você ia amassar a Chapecoense desde o início se você não tinha um time com características de morder em cima a partir do momento que você escolhe ter Vagner Love e Diego possivelmente a Chapecoense ia sair tocando bola tranquila não ia conseguir fazer essa e aí o esporte o esporte afundado na demarcação roubava a bola tinha chance de contra-ataque e o contra-ataque era Diego Sosso em Vagner Love exato a chance a chance de dar certo era reduzida e aí saiu da chance reduzida de dar certo pra virar um caótico porque a Chape começou a não só não ser importunada na saída de bola como enxergar um buraco gigante no meio de campo porque não se tinha pelas escolhas de Ederson e aí Cauê Denis passou a ligação direta 20 e poucos minutos do primeiro tempo o esporte passou a só sair jogando Denis procurando Diego Sosso joga Diego joga Diego que ele segura a bola joga Diego que segura a bola pra tentar achar Love Love tentava achar o menino pela ponta direita errando tudo também o coitado do menino e quando acertava Love em outra sintonia porque em alguns melhores momentos que o esporte teve ainda foi porque Edson Negeba arrumou algumas coisinhas ali porque a característica dele é de velocidade então até pra explorar isso do Edson Negeba é esse jogador que tem muita falta de acabamento até porque tem 22 anos é um menino que assim ainda precisa ser muito confiança eu falei isso lá hoje é pior o esporte não trouxe o Henrique pra resolver não o esporte trouxe Negeba confiança é exatamente ele soubesse driblar o marcador porque ele é a única ponta do esporte que dribla alguém ele consegue dribla exatamente exatamente então você tem que olhar Negeba como uma opção de velocidade e de drible pra você furar certos então talvez seja um cara que seja interessante pra certos momentos e aí tem até uma coisa que eu fiquei pensando ele entra na área olha pra um lado Wagner Love e entra e chutar e toca pra Wagner Love ele é quase que obrigado a tocar pra Wagner Love e veja eu não sei se foi ele entrou na área sim e tocou eu não sei se foi perceptivo pra quem tava em campo mas o que mostrava de bronca de Love nele cobrando a ele levou muito ele de esporro levou muito esporro de Anderson também então menino que já tem 15 anos Diego Souza por erros de bola e às vezes era o erro da turma e ele levava a culpa também que é aquele negócio é como se fosse um infantil o menino só pra ir teve uma hora que Diego Souza pegou ele teve uma hora que Diego Souza pegou ele lá na intermediária do esporte e tava abraçado com ele conversando tipo não tava com ele levou o esporte é diferente é diferente é diferente teve uma bola que em Londres errou a bola a devolução e foi dar esporro no menino exatamente exatamente vamos mais um superchat Pedro Henrique Costa valeu Pedro sinceramente acho que a crise técnica do esporte é provocada por Anderson por insistir em jogadores que não estão jogando nada o esporte joga parte dos seus jogos com menos um menos dois em campo não tem tempo que se onde é por aí mas não só isso eu discordo é uma discordância minha de Fred mas por exemplo eu acho que o jogo faz falta ao esporte muita muita falta falta faz via muito mal também não a nossa discordância é a escala eu acho que faz uma grande falta você primeiro já disse não é uma grande desde que saiu nunca mais perdeu tem essa estatística ele não torceu então mas falta muito mais talvez Fred também faz muito mais falta pela falta de reposição é eu acho veja só eu acho que Juba faz bastante falta a cabeça a cabeça de área a queda a queda técnica da dupla de zaga é grande passaram a falhar muito os volantes o esporte não teve uma dupla de volantes esse ano está tentando até já Fábio Matheus está tentando mas não consegue ganhar posição na visão do Tec tomara que finalmente tenha conquistado a lateral direita que chegou a ser um ponto seguro na Copa do Nordeste Eduardo caiu muito para a audição Everton muito mal Rosados e assim mas pode ter três laterais ainda usou até um quarto do Zanfabinho o lateral esquerdo é isso que eu falo o lateral esquerdo perdeu dos reforços do esporte talvez tenha sido um grande reforço e aí o cara fez aquela cagada a suposta cagada supostamente fez a cagada eu que estou me reservando aqui ele fez a suposta cagada e o esporte perdeu o lateral esquerdo e nunca mais encontrou o Filipinho é um cara mais avançado mas eu falo em relação a questão defensiva o Filipinho faz a parte dele do jeito que dá não, mas estou falando a parte do ataque eu acho que ele ataca bem mas a parte defensiva de fechar ali eu acho que a Luz é bem então assim o esporte o Carilhos estava muito bem encaixado Juba caiu sem Carilhos é, mas eu acho que o esporte na Copa desse ponto você vai crescer na temporada ali na Copa do Nordeste em determinado momento aquele time era o melhor time que o esporte teve nesse ano total total inclusive pela fase de Love que era uma boa fase e agora caiu muito e essa é a queda mais acentuada de todos o esporte começou a desandar e eu falei na época todo mundo culpando a ausência de Jorginho lembra né quando o Jorginho estava machucado quando o Jorginho voltar melhor eu falei eu falava na época não é a ausência de Jorginho o que está acontecendo com o esporte é que seus dois referenciais técnicos os caras que fizeram o esporte e além do mediano o futebol sumiu o de Love e o de Juba Juba e Love fizeram o esporte chegar o esporte é cara de time de Série A o esporte no primeiro semestre tinha perfil de time de Série A com Juba e Love só que segunda metade da tabela para deixar preciso sim para deixar ali bem preciso para cada pensado décimo sétimo décimo sétimo décimo sexto décimo sétimo ele está falando disso aí bateu Curitiba bem batido por exemplo veja só todos os jogos que fez de primeira divisão foram poucos mas foram jogos duros ganhou 6x10 do Bahia ganhou do Curitiba ganhou do São Paulo ganhou do São Paulo era um time competitivo ganhou do São Paulo mas na hora que sumiram os referenciais técnicos que faziam o diferente porque quem entregava o diferente era Juba e Love os dois caras pararam de produzir assim ao mesmo tempo aí foi Kariusz que saiu foi Jorginho que saiu talvez eles tenham uma interferência no todo mas Juba e Love fazem muita falta Juba repito mesmo jogando vinha muito mal mas muito mal mesmo mas é melhor do que pego obviamente é melhor do que pego é um negócio que não tem nem caminho nem discussão vamos para mais um Superchat para além de hoje Anderson João Vitor Teixeira de Mello valeu João para além de hoje Anderson é o único treinador que tem dois bons meias e não consegue escalar um time onde os dois joguem principalmente quando seus pontas não rendem Alan Ruiz ser banco é inadmissível é inadmissível por isso tudo que você falou João e porque faz gol chuta na barra levanta a cabeça e deixa o lateral ou ponta livre num toque para o cara cruzar na área tem bola parada porque joga a bola para o outro finalizar porque tem bola parada porque decide porque joga verticalmente um cara desse não jogar se dele para o Fábio eu matei eu acho um absurdo um absurdo aquela bola é isso e assim alguém tem certeza que eu acho que ele agora não tem como sair mas possivelmente vai ser escalado de ponta contra o Ceará porque Jorginho é de abril e quem é de abril tem privilégios né mas eu não mas eu acho que Jorginho não é um privilegiado de abril não eu acho que ele é um jogador que continua fazendo boas partidas eu sei eu também acho para mim joga contra o Ceará não só para não para não colocar o mesmo peso de outras situações que a gente já comentou nessa live eu acho que Jorginho não está eu acho que Jorginho é uma figura que ele fica fora algumas partidas mas dentro de campo ele é um cara mais regulado eu só acho que tipo a intenção vai colocar dois meios ou vai empurrar o Alan Ruiz para a ponta contra o Ceará olha só se o Alan Ruiz for para o banco que pelo menos jogue bastante tempo que seja acionado mas se for o que não pode acontecer é o que acontece várias vezes com o Fabrício Daniel é ser esquecido ser esquecido realmente não faz sentido nenhum mas considerando que tem um jogador titular que rende não é um titular de hierarquia Jorginho na minha opinião não é um titular de hierarquia aquela posição para o jogo contra o Ceará vai passar acho que por uma grande interrogação diante da estreia de Nathan na lateral esquerda ainda tem isso talvez Anderson busque alguém que dê uma proteção para esse jogador que ninguém sabe o que terá é assim e Anderson vai colocar ele mesmo Anderson não pensa em três zagueiros não ou só se ele botar Rosales para jogar na lateral esquerda como já fez em alguns jogos talvez possa sair algo por aí pode sair pode sair talvez seja menos temerário enfim eu iria para o Rosales mesmo eu tentaria algum caminho mas Fabinho na lateral direita e Rosales na esquerda Fabinho olha só é o que ele não tira Fabinho ele vai para poder Fabio e Felipe jogar ele vai escoando o Fabinho vira lateral direito até perder a posição porque ele não vai perder de imediato mas ele foi melhor hoje quando foi para a lateral direita bem melhor inclusive bem melhor ele foi ele não estava bem bom em algum momento hoje chegar nos piores em campo ele para mim é o segundo a gente dizia que a Xer do Sul que ele era a opção na lateral direita a gente falava levantar Rosales Fabinho é a opção mais do que no meu campo nesse momento vamos lá mais superchats a lista está grande ainda muita gente dando força agradecendo aí o pessoal está dando Gustavo Santos que ainda se eu não esqueço o que Denis fez um minuto para acabar o jogo ele conseguiu transformar em mais 6, 7 minutos com a chance clara para chato patético Gustavo tem tem razão aí tá não foi 6, 7 minutos por causa eu acho que ele se confundiu ele acho que ele transformou 6 em 7 minutos foi o que aconteceu assim se ele falou se ele falou mas de jogo parado não então não veja se ele falou da forma como está escrito não foi o que aconteceu mas se ele se ele trocar um detalhezinho fica exatamente fica correto que foi transformar 6 em 7 que foi exatamente o que eu falei eram 6 minutos o juiz acresceu 1 e nesse 1 a mais a Chape teve uma chance gigantesca o juiz acresceu 2 o juiz acresceu 2 não acabou no final das contas acabou com 52 a placa subiu foi 2 subiu do estádio a placa de 2 mas acabou subiu do estádio a placa de 2 minutos não veja só ele pediu sim eu não estou falando de placa não estou falando do tempo que o juiz acabou quando chegou quando chegou ele subiu a placa de mais 2 minutos quando o jogo foi reiniciado depois da consulta do VAR subiu a placa depois do VAR não depois do VAR acabou logo mas subiu a placa de 2 minutos foram 2 minutos e eu tenho certeza absoluta ele pediu 1 reclamaram ele pediu outro de Dennis veja só mas aí são duas coisas diferentes o de Dennis foi 1 o outro foi do VAR terminou em 56 o jogo veja só se ele deu 1 minuto a mais de Dennis foi 1 o do VAR ele acrescentou mais 1 até porque ele volta tem gente 55 56 53 54 eu não sei quando terminou eu lembro o seguinte eu estava do lado eu perguntei assim tiro de meta para o esporte lembro bem agora tiro de meta para o esporte eu perguntei ao cara do meu lado falta quanto cara 1 minuto e 20 Dennis demorou uma eternidade para bater o Juizinho deu mais 1 minuto aí o cara porra mais 1 minuto eu disse mas pelo menos ele gastou esse 1 minuto falta quanto falta 30 e poucos segundos e mais 1 agora e logo depois teve mais outro tá vamos lá mais um superchat esse já entrou a gente já comentou o Inácio André Rocha comentando tônica do programa enquanto o treinador escala errado vai ser assim é isso mesmo André valeu pela força Adriano acho que deixou para depois Arthur Neto como encaixar Alan Ruiz e Jorginho no time Cauê ele vai ter que mudar se ele fosse utilizar e tentar aproveitar ambos nas melhores características deles talvez o Ossisto vai empuxar Alan Ruiz para o meio e deixar Jorginho mais próximo aí o problema quem vai ser o centroavante seja de López ou de Diego Souza Jorginho talvez caindo um pouco para o lado esquerdo mas sem precisar ser o ponto esquerda até porque o ponto esquerdo no esporte quem joga é o lateral é quem joga muitas vezes aberto então Jorginho faria o que ele faz pela direita mas pela a esquerda e sem precisar ser um ponto deixaria realmente a função para o lateral fazer e deixando Alan Ruiz por trás acho que é a maneira que teria como encaixar também vejo por aí ô Minhoca dá uma pausa aqui no superchat para fazer uma pergunta importante nesse sentido assistiu hoje a Vair Ceará trabalhou na rádio ossos do ofício né cara não tem o que fazer não a rádio transmite de toda forma tá certo o que é que espera o esporte sexta-feira o que o Ceará resta para enfrentar o esporte sexta-feira eu até falei na transmissão que eu acho que talvez o jogo que o Ceará talvez tenha mais ímpeto de sabe assim se entregar o jogo inteiro vai ser esse jogo contra o esporte por conta da rivalidade recente e tal vai querer atrapalhar o esporte assim porque os jogos fora de casa o que seriamente racionalmente falando nem é uma boa ideia né mas isso não vai para dentro de campo né mas assim o Ceará tem jogado muito mal fora de casa assim são jogos grotescos do Ceará os adversários sobram assim com muita tranquilidade nos jogos em casa acho que vocês até acompanharam o jogo do Atlético Uniense os primeiros do Ceará o Ceará até conseguiu botar em uma certa intensidade quando o Atlético o Uniense passou a gostar do jogo aí o Ceará não conseguiu mais bater de frente quando toma o gol aí o negócio desanda de vez então o Ceará o que é o momento do Ceará é fez o gol você meio que desliga o Ceará é o soco no queixo o Ceará praticamente apaga assim então Eric que não jogou hoje não sei se volta mas sim está fazendo umas escalações muito estranhas assim hoje ele foi com uma linha de 3 um 3-5-2 aí colocou o Castilho jogando como ala direito o Paulo Vitor voltou na lateral esquerda ainda sem ritmo o Nicolas perdeu um gol inacreditável hoje então assim é um time moralmente em termos de essa coisa do emocional um time muito abalado mas olhando o jogo do Sampaio e olhando o jogo do Atlético Uniense os primeiros minutos o Ceará vai agredir e aí é onde entra essa questão que o esporte o risco do esporte é nos primeiros minutos é onde o esporte geralmente é mais vulnerável então se há um risco para o esporte é nos minutos iniciais o Ceará tem pecado muito em finalização muito mesmo mas eu acho que tudo indica que nesse jogo da sexta-feira o Saulo Mineiro vai ser escolhido porque o Saulo Mineiro é um jogador que tem mais entrega e é um jogador que comparado a Bissoli comparado a Nicolas Kleber que agora pegou de novo a suspensão eu acho que ainda é o melhorzinho não é o jogador ideal mas ainda é o que está quebrando um galho ali para dar um trabalho vamos para mais superchates Hélio Mota estava com saudade de pagar o dízimo valeu Hélio pela força pagou dobrada o dízimo Felipe e Fábio é a dupla concordo absolutamente com essa afirmação de Felipe a última pergunta que ele faz é o Ruiz daria certo com o Jorginho foi o que a gente acabou de responder e aí no meio ele falou que Love deve continuar sendo um titular pelo que Anderson falou na coletiva eu ainda não li a coletiva de Anderson mas não acho assim aceitável seria assintoso pronto Cássio falou de assint e assint veja só eu falei afronta mas a palavra é muito próxima mas é a mesma lógica é internalizar demais é olhar demais para o umbigo para a mão da cabeça para a gestão de grupo e olhar pouco para o que o esporte precisa sem contar que eu não acho que isso seja gestão de grupo não inclusive alguma vez que isso aconteceu em um outro time a gente gravou tantos podcasts que eu não sei não consigo me recordar o programa mas que foi exatamente essa mesma lógica alguém falou de gestão de grupo eu disse eu não consigo achar que isso é gestão de grupo porque eu não consigo achar que um grupo vendo que um jogador continua sendo acionado sem que ele seja a melhor opção para o time que isso seja uma gestão de grupo eu não consigo achar que um grupo que um grupo acha que é que é que é que é veja a turma abraça jogador condenado intrapassa de aposta sim mas intrapassar quem não está jogando melhor do que o outro que o outro que está jogando pior você aceitar você aceitar que o cara você aceitar alguém no grupo que o cara vendia segundo que foi colocado vendia cartão amarelo ou o que seja que prejudica é absurdo velho eu como atleta eu não queria um cara desse do meu lado eu não queria um cara desse do meu grupo se ele errou tem direito a uma segunda opinião uma segunda chance problema dele mas veja é algo muito grave é algo muito grave uma jogadora de futebol abraça abraça é a lei do grupo tem que estar junto não existe é absurdo mas nesse caso mas esse esse caso que é um caso de campo nesse caso de campo o elenco está dizendo o elenco acha que nesse momento a melhor a chance mais fácil de subir é continuar da forma como está a gente está comentando considerando que ainda se você está fazendo isso por gestão de elenco não é o seu caso pode ser simplesmente ele achar que é a melhor coisa a se fazer mesmo e o que seria até pior porque não seria a melhor coisa a se fazer mas se for uma questão de gestão de elenco aí nesse caso a gente só está debatendo porque é que é a melhor porque seria gestão de elenco eu não acho que seria vamos para mais um superchat rosales esporte meu amor valeu valeu esporte meu amor rosales não pode ser banco nunca pegue os números defensivos dele os números defensivos com ele de titular está longe de ser crack realmente está mas não falha comprometendo a marcação até já falhou mas eu acho que ele também não pode deixar de ser titular não me surpreendeu hoje ele não está foi cansado é um cara que já tem uma certa idade e pesa e rodou muito e não está tendo a sequência porque também tem isso o jogador precisa de ter uma sequência de estar jogando sempre e sobretudo nessa reta final de série B que é semana a semana então dá para o jogador com a idade dele jogar mas essa sempre tem essas pausas de convocações e que ele termina ficando sem jogar praticamente 10 dias por conta das pausas é isso tá seguimos com o superchat sobre o esporte daqui a pouco a gente gira para o superchat sobre o raio-x da série B a gente vai girar para o raio-x da série B Jorge Sangueto vem vem meu amigo só faltou com todo o respeito que Cássio traz antes desse tipo de lapada eu não vou por esse caminho não eu nunca fui por esse caminho não mesmo com todo o respeito é Anderson Sangueto Jorge Sangueto diz o seguinte Anderson é horroroso burro e temoso mas tirá-lo agora não é cometer a mesma burrice que Santo e Naldo cometeram e ele termina mandando dizendo que o interior adora a gente e manda um abraço para a gente lá de bezerros e eu devo é o contorno do respeito é o contorno do respeito porém bem pertinho já estou grava até estou perto cheguei lá em Bezerra Serra Negra terra boa danada é é e sobre o que ele falou mas quem a gente já está aqui há quanto tempo aqui? 1 hora e 45 o cara que chega fizemos muitos problemas técnicos no começo não quem está no podcast está vendo um programa muito menor esse número que eu falei mas para quem está aqui tem 1 hora e 45 que a gente está aqui é a gente nunca nunca falou só a melhor coisa para o esporte nesse momento é tirar a Enderson eu acho que não é eu ainda veja só falta muito eu acho que seria eu continuo torcendo para que ele ceda em alguns pontos porque ele consegue arrumar veja só ele é um treinador de futebol vencedor ele é tricampeão da série B com 3 times diferentes todas nos pontos corridos assim teve problemas quase teve um quarto acesso com o Bahia saindo na reta final mas participou do acesso se ele saísse agora e eventualmente o Porto subisse ele faria parte de um possível acesso também mas a essa altura seria eu acho que seria o Porto perdeu esse bonde já que a gente considera que a direção está na mão do elenco nesse momento eu acho que seria muito ruim fazer e é o que o Caio falou esse time do esporte é um time que não dispensa um jogador suspenso por manipulação suspenso pelo STJD por manipulação de jogos esse é um nível que o elenco com o diretor falando que seria muito ruim porque o elenco poderia sentir é esse elenco então nesse momento o esporte tem um problema tem um problema de gestão de elenco que se submeteu a isso e agora faltam 5 jogos não acho que a troca seria a melhor situação não isso não quer dizer 2024 não a gente está falando só da série B 2023 e Anderson acho que é um treinador que seria capaz ainda de corrigir porque não precisa de tanto no esporte não precisa de tantos elementos para ser um pouco mais competitivo não é para subir a divisão não é isso não é dessa forma mas para ser um time mais competitivo nas partidas um time mais equilibrado melhor dizendo competitivo ele está sendo mas mais equilibrado e no bom sentido infelizmente ele é difícil de ceder nesses pontos mas eu acho que a troca a essa altura já não seria beneficiado esse bonde esse bonde passou na minha opinião esse bonde passou falta muito pouco campeonato a relação do elenco com a direção é uma relação vendo de fora tudo que eu falo é vendo de fora naturalmente me parece muito difícil para a direção contornar qualquer outra coisa desde aquela declaração desde aquele pronunciamento desde algumas outras coisas e é isso é tentar terminar essa série B entre os quatro com esse treinador e com o jeito que está a mudança não sei se seria a melhor coisa você sempre pensa o Bahia mudou poderia ter mudado mas a essa altura nesse momento ganhou hoje vai demitir hoje não vai vai demitir depois perdeu no Ceará se isso acontecer vão ser faltando quatro jogos aí meu irmão para o Parque o Bahia demitiu o Bahia demitiu na 33ª rodada diretamente como a gente está hoje mas perdeu o jogo mas acho que foi perdendo o jogo inclusive se eu não me engano foi até foi do Bruce se eu não me engano o Sporting ainda ganhou o jogo eu acho o seguinte tá não dá para tirar ele só obviamente vencendo diretoria deixou deixou o time tomar 3x0 repito deixou o time tomar 3x0 da ponte em 35 minutos dentro de casa deixou o treinador chegar no vestiário na coletiva falar que enaltecer a ponte que não fez um gol nem antes nem depois do Sporting contra ninguém que vinha derrota da BC tomou 3x0 da milhação que apanha de todo mundo e da prova torcida do Sporting veja só o jogador fala torcida do Sporting treinador fala torcida do Sporting e assim esse mesmo treinador exaltou a ponte ao máximo diminuiu o Sporting e a diretoria aqui batendo palma para Anderson colocando tapinha das costas de Anderson protegendo o Anderson agora que não vou demitir detalhe viu o Ceará tá 4 jogos sem fazer gol 6 jogos sem ganhar é é pra isso mas esse roteiro aí é difícil mas deixar a Anderson é quase a certeza de que a gente vai ver esse primeiro tempo de hoje se repetir em mais em algum desses 5 jogos provavelmente mas provavelmente aí vai torcer pra bola bater na trave veja só você entendeu o que eu falei veja não era o ideal é simplesmente analisando o Sporting veja só é o Sporting é o Sporting que não dispensa o jogador suspenso por manipulação de resultados esse é o Sporting hoje esse é o Sporting hoje veja só pra chegar nesse momento isso um diretor falando falando que isso poderia afetar o elenco isso não é off isso é uma declaração em on ele falou a Daniel Leal isso não é off isso é uma entrevista assim se a relação é dessa forma é uma relação muito difícil então assim é pisando tentando não pisar em ovos ali pra pra tentar chegar na 38ª rodada entre os 4 é difícil repetir o que jogou hoje contra o Atlético do ANS enfim vamos um de cada vez aí Marcio Pechetti por favor Eduardo Pinto valeu Eduardo pela força e aí ele porrada em Ederson também eu fico imaginando o quão conhecedor de futebol o cara precisa ser pra entrar com Diego Souza e Love de titular ainda mais com 10 dias de trabalho livre é isso Eduardo faltando 5 minutos 10 minutos situação de jogo mas de titular realmente porque é aquilo que a gente já respondeu não é futebol não é ele não pensa assim cacete qual a melhor forma de eu fazer esse time jogar não é possível que ele chegue a essa conclusão aí eu acredito que estão pesando outras coisas que aí eu chamo de gestão de grupo ainda que Cássio tenha deixado muito claro na visão dele que gestão de grupo entre aspas né porque tá dando errado o Alexandre é exatamente isso ele só pontuou a demissão de Guto pronto isso de Guto não de Anderson não de Anderson que é quase a roda é tão parecida mas Alexandre Andrade um abraço meu velho o Bahia tinha perdido para o esporte para a Chapecoense empatado com Criciúma operar em Novo Horizontino e a demissão foi após o empate com o Novo Horizontino ele relembrando mas o Bahia tava no G4 como o esporte tá no G4 hoje mas com mais margem tinha queimado gordura o Bahia tinha queimado gordura mas não é que tá curiosamente se fosse hoje seria justamente até o contracesso porque foi justamente hoje que o esporte fez gordura é e gordurinha né não é meu amigo e talvez passe muito por aí também Fred o esporte tá tão no fio da navalha que eu acho que o medo de qualquer movimento não é total não é que nem o Bahia o Bahia tava muito tranquilo de alguma forma assim o acesso do Bahia tava muito conduzido então o Bahia foi pra aquela ó eu tenho ainda gordura pra queimar aqui então dá pra arriscar o esporte tirar hoje sem saber sobretudo quem botaria era por um risco gigante era por um risco gigante porque talvez a chance da correnteza ser maior de levar pra talvez dependendo do nome que chegue empurre ainda mais pra afogar então tem essas tensas ponderações mais superchecks depois disso só pra galera tá aprendendo aqui depois disso os destaques e o raio-x tá galera que a galera tá depois do super a gente tem que terminar aqui a gente já separou depois do superchecks o raio-x daqui a pouco os superchecks a gente separou os que estão relacionados ao esporte os que estão relacionados ao raio-x a gente tá finalizando relacionados ao esporte grande Antônio Guilherme sempre por aqui boa noite roga-mui esconderam demais no gringo é isso já falamos também Antônio Guilherme vem no tom do que a gente já debateu reforçando o que a gente já debateu e que Alan Ruiz simplesmente a não utilização dele é algo que Anderson nunca vai explicar porque ele não explica o que ele não quer explicar e também não tem explicação então deixa pra lá que foram escolhas aí do treinador do esporte valeu valeu Antônio Guilherme Breno Neves que usa aquela foto daquele leão esgoelado que o esporte teve por lá aquele mascote sim vindo futuro depois de um início de ano desastroso o esporte demite Anderson e como sempre joga fora o início de ano amigo enfim não vou alongar muito não mas eu acho que Anderson existe uma chance de Anderson ficar subindo eu acho que existe mas eu acho que só fica se pegar o embalo nessa reta final assim se fizer um final de série B ganhar do Ceará sabe ganhar quatro pontos fora aí ganhar do Atlético tiver uma reta final continuar sem perder empatando vencendo empatando e vencendo campeão campeão da série B aí sim vai fazer o que? como é que tira? aí ele vai entrar na like mas no cu ele vai pedir o link eu já disse vai pedir pra ouvir vai pedir o que? quem é Fred? é tu? é vai entrar assim parabéns aí pelo título vai ver se troca rápido a próxima vez pronto esse dia vai ser bom mas não sei se acontecerá então em 2023 tá muito difícil tá muito difícil vamos lá esse precheço grande Pedro tá o time apareceu desculpa o time apareceu durante essa série B que achava que poderia ganhar a qualquer momento devido a qualidade técnica quem desse eu não sei se é teimosia ou ego Pedro é isso tá e é aquilo que eu falei já desse programa foi contra a Chape que eu desisti desse discurso de que o esporte subiria tranquilo de que o esporte pode ganhar de qualquer um a qualquer momento e o time dava essa sensaçãozinha jogava com com aquela cara de que a gente vai lá ataca e faz os gols né e isso perdurou por um tempo hoje não é mais nem de perto a realidade nem de perto a realidade tá e Anderson é uma mistura de temosia de ego de convicções numa linha de trabalho que infelizmente ruiu tá e ele segue abraçado a ela por questões e a gente nunca vai saber porque mesmo que a gente pergunte é um assunto que o treinador não vai responder abertamente claramente então a gente tem apenas que que ficar aqui né se dividindo entre críticas entre questionamentos e reconhecendo o que dá pra reconhecer porque é impossível Fred treino após treino semana após semana não é possível que toda semana o conjunto que ele monte pro jogo treina bem a semana todinha e chega no jogo e vai mal é por isso que eu nunca chamei ele de burro eu não chamei ele de burro porque eu acho que não é burrice é não é burrice as substituições as substituições deixam claro que não é burrice é a escolha é é é porque as substituições são todas certas ou quase todas as necessárias as urgentes são todas certas porque ele sabe qual é o caminho ele só não quer usar o caminho porque ele não botou Michel hoje porque ele não botou Ronaldo Henrique porque ele botou Felipe ele sabe que Felipe é muito mais jogador ele sabe que Fabrício é mais jogador que Michel ele sabe ele sabe ele sabe quando tomou 3x0 ele só fez a ponta ponte quando tomou 3x0 caiu 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 a pompa de Ederson quando botou 3x0 ele colocou todos os renegados em campo e os caras foram lá e resolveram e resolveram contra Avaí e resolveram contra Juventude então por que isso? não é assim por que isso? porque ele quer o time de abril jogando é a única coisa que eu gestão pode ser hierarquia pode ser os líderes do grupo que não aceitam ir pro banco e não quer criar eu acho que ele é integrante do grupo Wagner ele é integrante do grupo Wagner não tô naquela imagem o grupo Wagner foi defender ele ali é o grupo Wagner do qual ele faz parte vamos lá seria um grande o verdadeiro Wagner é aquele chefe oculto que nunca aparece é o plotista no final M.Nade Charman quando você diz que é o verdadeiro Wagner do grupo Wagner na coletiva na coletiva do acesso se o acesso acontecer quem vai jogar o balde dele de gelo eu te garanto que tá naquela imagem mas todo mundo se fosse o caso não veja só se tiver aquela cena de virar o vetoreio da cabeça dele eu tenho certeza de ser alguém do grupo Wagner ou então tu não vai jogar com o... deixa eu falar tu vai chegar igual aquela do BBB que jogo batendo na cabeça galera Fabrício e Daniel vira ali o vetoreio vai ser igual a dinâmica do BBB Pedro de novo ele entra num ponto importante eu vi alguns relatos disso no Twitter no chat pessoas pedindo pra falar sobre isso Pedro representou essa galera toda aí faltando mais de uma hora a fila da frontal tava indo e voltando até o placar e outro zigue-zague na entrada a mais de 50 minutos de fila não pense no torcedor como cliente aqui eu tenho duas coisas pra falar pelo menos era uma fila Pedro e não tô passando pano não só tô introduzindo o assunto pelo menos era uma fila em 2019 eu fui pra esporte Criciúma reta final da série B muito parecido com esse contexto já de campeonato só que o esporte tinha uma margem maior naquela série B já tava realmente caminhando pro acesso aquele jogo contra o Criciúma eu cheguei também uma hora antes do jogo e foi um empurra empurra sem fim em toda aquela parte de entrada da frontal a fila pelo menos é a evolução ainda que seja uma fila sem fim como o Pedro descreve e aí eu vou dizer algo que eu sempre digo sobre a experiência de ir a um jogo na Ilha do Retiro que obviamente é uma experiência arcaica uma experiência que precisa ser corrigida reformulada revolucionar essa experiência mas existem duas Ilhas do Retiro e eu falo isso há alguns anos a Ilha do Retiro de quem vai para as sociais as cadeiras os camarotes e as duas arquibancadas de ampliação aqueles dois setores de ampliação essas pessoas tem uma experiência de entrada de estádio de segurança de banheiro de limpeza de organização de fila de pré-jogo quem vai para a frontal e para as duas gerais tem uma experiência anos 80 anos 90 não saiu de lá não saiu daquilo é um caos é barricada é entrada difícil é aperto é banheiro ruim são duas Ilhas do Retiro e felizmente não sei se haverá jeito não sei se se a reforma sai se vai sair se vai parar mesmo se vai jogar na arena mas a ilha precisa de uma reestruturação completa dentro e fora de organizar setores de organizar entradas é um estádio que pede socorro para quem conhece ele melhor para quem conhece ele por dentro para quem vai para o geral para quem vai para o frontal quando a gente traz alguém de fora para ver um jogo na ilha o cara se surpreende acha que é tudo muito vendo do lado bom do esporte acha que é tudo muito fluido quer ou não a sede é uma sede agradável muitos bares food park piscinas quadras de tênis você está no ambiente controlado organizado mas do outro lado é totalmente diferente mas eu acho que é o último superchat não faltam três superchatzinhos para a gente virar a chave tá Vitor Mendes obrigado Vitor tá pela força aí pelo apoio ao nosso trabalho vamos ler com calma que ele traz uma série de questões aqui ele pede a minha visão sobre mais uma partida ruim de Everton e pergunta o que acontece tá no lateral direito para Cássio ele pergunta a opção ideal da lateral esquerda da ausência de Filipinho aí a gente já debateu que Rosales pode ter uma opção né Cássio pode ser uma opção o que ele já falou também eu acho que eu queria essa ausência de Filipinho contra o Ceará né pode ser uma opção eu não iria tratando o filho de Rosales não também não estreia não lançaria nesse jogo não até porque o jogador ele foi contratado para César ele teria sido utilizado hoje se ele tivesse sido liberado pelo departamento médico então não tem sentido com que Rosales não seja utilizado nesse jogo acho uma escolha natural eu vou perguntar de Cauê depois eu respondo a minha que foi sobre Everton tá para Cauê percebo que erra há muito tempo em queda de rendimento concorda Cauê sim sim é o próprio espelho do time do esporte né e aí também tem muito a ver com como o esporte passou a se defender é muito mais fácil para os zagueiros quando tem uma proteção melhor feita quando quando os limpadores de para-brisa que a turma ali da frente marca queima aquela bola para chegar mais fácil e muitos gols que o esporte toma nessa competição e sobretudo nos contra-ataques você vê os zagueiros correndo de costas para a defesa e aí não é a melhor posição para o zagueiro nenhum zagueiro gosta disso então a partir do momento que o esporte passou esse time que não marca tão bem e que a bola sai do sistema defensivo do adversário com maior facilidade como foi hoje estoura lá atrás porque essa defesa vai estar alta e essa defesa não vai conseguir vai estar correndo atrás dos caras vários metros de distância foi assim contra o Londrina que o Londrina por vezes teve chance de fazer gol para se contra a pute preta que conseguiu fazer gol talvez hoje contra a Chape tenha sofrido menos mesmo tendo sofrido o gol porque o esporte abaixou suas linhas você vê que o esporte a Chape ficou em cima do esporte e o esporte abaixou as linhas talvez se o esporte tivesse ficado nas linhas altas a gente tivesse visto novamente que é desesperado correndo atrás de atacante de velocidade do time adversário tivesse sido visto Chico também talvez a partir de Chico tivesse ficado mais exposta que Chico não zagueiro de tanta velocidade para correr atrás dos atacantes de velocidade então eu acho que é como um todo tem mostrado uma fragilidade maior o que o esporte vem essa falta de regularidade do esporte como um todo essa falta de desempenho esse sistema de marcação mais frouxo tem rebatido muito e aí quando também você vê as falhas que muitas vezes são mais coletivas nas bolas aéreas também terminam entrando na conta dos zagueiros por mais que não sejam deles mas focando focando muito em Thier nessa na pergunta dele Thier caiu muito no futebol você hoje não tem como você olhar e dizer que a zaga do esporte com Thier Sabino é uma das melhores da competição era no papel hoje você tem o Wagner Leonardo assim voando e o esporte que tinha uma grande defesa hoje é uma defesa muito constante e aí também cai também na conta individual de Thier e de Sabino eu vou responder sobre Everton e depois Mioca responde sobre eles tá Everton é um jogador que estranhamente tem que seu recorte na série A é muito melhor do que o recorte dele quando atua na série B tá mas de fato é um jogador que hoje me parece sem confiança erros sucessivos de marcação de posicionamento de bote levaram ele a perder a confiança e me parece assustado em relação a não deixar espaço e se tornou um lateral direito muito tímido na frente e aí é que tá o problema porque ele mostrou ter qualidade no apoio a gente já viu isso na série A ele já fez na série A bem na frente e atrás com qualidade no apoio mas tem errado tanto que hoje eu sinto ele atacando você vê que ele só vai ali até o pouco depois do meio de campo ele já fica por ali no máximo tenta um corte pro meio mas é um jogador que raramente desce até raramente afunila até o final até a linha de fundo pra fazer o cruzamento até porque a função dele Fred o lateral direito do esporte a função dele ali é praticamente o terceiro zagueiro lógico que em alguns momentos ele tem é lógico que em alguns momentos ele tem o direito a subir e é necessário subir mas a prioridade dele ali é a construção por trás não é e ao fundo é um dos jogadores que eu ficaria pra próxima temporada tá subindo ou descendo eu ficaria porque eu acho que é um cara que pode acontecer com ele o que aconteceu com o Juba sabe uma virada de chave da noite pro dia porque ele tem um talento ali tá perdido tá hoje é um jogador sofrível sofrível mas é um cara que eu não não cortaria as chances não assim como o Chico acho que é um jogador que responde de forma positiva mais do que de forma negativa tem alguns pontos não sei se Mioca tá embaixo de Cauê não tô conseguindo ver ok mas Denis já deu muita dor de cabeça no São Paulo também pra quem pra quem acompanhou a época de Muralha né assim que o cara virou piada e tudo Denis teve um momento assim que era era quase que certeza assim as pessoas assistiam até os torcedores adversários e rivais mas cara você assiste o jogo de São Paulo você fica com frio na espinha de ver o Denis dentro do gol e naquela época quando ele nem era Denis ele era pênis né segundo o Cláudio Machado ele ele ainda tinha um reflexo muito bom mas hoje não hoje é um goleiro realmente que passa muito segurança né assim é o chama gol também né esse gol que ele tomou hoje por exemplo tomou muitos no São Paulo assim aí tinha a turma que ainda passava um panozinho dizendo ah a bola era indefensável e tal mas gosta de chamar né chama um golaço também Denis toma gol todo o jogo que foi esvaiado tá depois do gol o gol foi muito bonito eu acho que ele tava um pouco adiantado mas o chute foi muito bom eu acho que Jordan teria levado Renan teria levado 83 daquilo pelo amor de Deus Denival Maílson veja só acho que muita gente teria levado mas é o que Mioca falou mas quando você leva muito aí a impressão que dá é que era defensável é como se a bola entendesse né é denso a bola vai a bola vai a bola vai confiante fugindo da bola vai com vontade vai com vontade sabe que não vai levar um tapa dele exatamente André de Araújo tá dizendo que parece que a renovação dele é automática que a casa sobra André pelo amor de Deus deixa esses problemas pra depois veja só escolhe ou morre eu escolho subi subi subiu manda o link Cássio tá fechado ele sobe vira todo o time vai bota bota do o preço de subir e renovar com ele tá renovado escolheu até Mioca que Mioca foi o primeiro Fred a gente tá em Dossa é Cássio fala mesmo deixa eu falo Ederson veja só eu critiquei você mas esse aqui puta que esse de cima mesmo que era melhor que o goleiro que o Esportinha inclusive tá ranqueado aqui viu com o primeiro é esse tá não calma ele bate baixo que tu tá ranqueado não calma ele tá ali junto comigo Tiago Medeiros é o trio de maior pancadaria sobre isso eu mandaria o link para Tiago também eu sei que a Globo não deixa mas entra aí meia hora também para levar porra Tiago é seu Sparring vai Tiago seu Sparring vai logo bate muito também bate muito bate sem pena odeio a Ederson vamos lá Arthur Ledo é assim o cara mas nunca disse que odeio talvez a ideia de entender o cara nunca falou isso não nunca falou não o último diálogo que eu tive com o Tiago no Whatsapp foi sobre João do Andrade Neto nós dois é verdade aquele print que tá rolando que João tá empugnado da eleição do Náutico meu irmão não, não, não como sócio João tá empugnado como sócio não tá tá rolando esse print eu vi esse print aí minha última minha última com o Tiago eu vou dizer aqui quando foi a conversa deixa eu ver se eu acho que faz um tempinho foi esses dias foi João trabalhando do jeito que trabalha a de hoje com o Ceará pelo amor de Deus é foda eu nem vi com a frente do Ceará o tempo todo ele só manda um print pra mim de uma conversa do Whatsapp de João deve ser no grupo lá da Globo João naquele dia dos resultados tudo dando certo sábado o esporte está subindo hoje hoje maiúsculo aí um minuto depois Tiago responde um minuto pro Juventude a minha resposta foi a minha resposta foi bandido bandido o nome é bandido João bandido está desesperado trabalhou trabalhou incansavelmente essa semana esperiente tem que roubar a conta do homem toda semana eu quero saber João está empugnado na eleição supostamente hoje tudo é supostamente vamos lá avança com esse carro pelo amor de Deus Arthur Ledo valeu pela força Arthur Anderson colocou Diego Souza de última hora depois que a torcida vai o Wagner Love a repórter na transmissão disse que perguntou a ele 40 minutos antes do jogo e ele negou não é verdade meio dia e 40 não é meio dia e 40 eu já recebi a informação de que Diego Souza e Wagner Love jogariam juntos meio dia e 40 então meio dia você vai perceber meio dia e 48 meio dia e 48 eu recebi a chamada aqui do Diário de Pernambuco vamos dar boa chamada Anderson ironiza pergunta sobre desempenho do esporte nos dois tempos e fala aí entre aspas ir na CBF para jogar só o segundo tempo é como humorista é humorista eu não sei como é que o torcedor palhaço nosso personagem aqui ainda não usou a foto dele falando dele super chat torcedor palhaço Cássio conheci seu trabalho nas comunidades do Orkut quando tu postava as enquetes do blog para a turma voltar feliz pelo crescimento de vocês muito obrigado primórdios do blog na época das redes sociais é a mesma lógica que eu faço hoje se eu distribuo o meu conteúdo que eu produzo no Twitter no Facebook até eu estou lá aqui nos canais do YouTube era uma forma de angariar leitores para você ver como a estrada é longa um abraço seja lá quem for porque nunca revelou a identidade a gente daqui a pouco vai para o super chat que envolvem envolvem o raio-x da série B e aí justamente nessa hora nosso diretor tirou Thiago Mioca na hora que Thiago Mioca estava entrando em cena aí está engatilhado e daqui a pouco a gente faz essa virada tá e vou até aqui preparar o nosso para o RBI eu vou já introduzir na verdade antes do raio-x antes do raio-x a gente só fechar faltou um detalhezinho e são os melhores e piores em campo jogo rápido jogo rápido melhores quando ganha começa pelos melhores tá Felipe Fábio Matheus e Filipinho Cauê Fábio Matheus o primeiro destruiu o segundo tempo Felipe é porque Fábio Matheus não foi bem no primeiro mas Felipe como se jogou o segundo ele foi bem no que ele jogou eu acho que Alan Ruiz terceiro aí eu acho que existem duas unanimidades né que é Felipe e Fábio Felipe e Fábio são duas unanimidades Cássimo citou Filipinho que eu cogitei cogito meu voto Cauê citou Alan Ruiz que eu cogito meu voto e eu traria Edinho também entrou muito bem de novo entrou entrou bem quase fez o gol da virada com a cabeçada com a cabeçada ele que cruza a bola para o gol contra entrou a teito eu acho que esses três aí flutuariam nessa posição é se fosse um polio de Stock K sem os jogadores que ficariam eu acho que esses três flutuam flutuam ali Chico fez uma boa partida merece uma citação ok Thierry fez uma partida boa também mas ficam ali no bloco intermediário Cássio os piores Wagner Love e Everton o que significa inclusive que Anderson acertou nas mexidas porque os dois jogadores saíram no intervalo poderia até ter saído ainda do primeiro tempo ainda mas já que ele fez as alterações no intervalo ele tirou na minha opinião os dois piores jogadores do esporte Cauê os piores em campo Wagner Love quem Wagner Love Fabinho e Everton meu voto é exatamente igual de Cauê Fabinho pra mim é um dos piores em campo pra mim ele seria o terceiro mas é a mesma coisa mas eu acho que ele melhorou no segundo tempo aí ele saiu melhorou ajudou aí ele saiu ele saiu da escada de pior em campo o que ele fez no primeiro tempo é de os piores em campo mas o segundo tempo eu acho que foi danoso zerou zerou o processo eu acho que foi danoso foi no primeiro tempo foi mas acho que o segundo tempo ele compensou um pouco só pra justificar porque eu não coloquei três nomes mas se tivesse três nomes ele seria o terceiro finalizamos o telecast de esporte dois Chapecoense um